As ruas de Itapevi receberam mais uma marcha para Jesus cheia de emoção. O encontro reuniu 5 mil fiéis de toda a cidade no último sábado. Eles percorreram um trajeto de 2 quilômetros entre a Praça 18 e o Estádio Municipal. Nem o sol forte abalou o ânimo de quem participou. A caminhada transcorreu sem incidentes, enchendo o coração de Itapevi de amor e fé. A caminhada transcorreu.